Olá, estamos iniciando mais um programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Hoje nós estamos trazendo um jovem amigo aqui para bater papo com a gente, o Caio Bretoni. Caio, obrigado por ter nos atendido, estar vindo aqui com esse papo gostoso comigo e com o Paulinho. E a gente sabe que, para vocês jovens, o dia a dia é uma correria danada e tal, mas você conseguiu achar um tempo aí. Obrigado. Que isso, eu que agradeço. Fico lisonjeado pelo convite. E vamos falar bastante de tecnologia hoje. Vamos, vamos sim. Mas a gente costuma, como começou o programa, uma pergunta padrão. Você é administrador, por que administração? Bom, eu escolhi administração com ênfase em comércio exterior, porque eu sempre acreditei que eu precisava de um dinamismo e não fazia as coisas iguais todos os dias. Acho que foi isso que me ajudou a puxar para a parte empreendedora, onde todo dia é um novo desafio, que se você deixa de fazer alguma tarefa, ninguém vai fazer por você. Então, isso que foi mais importante, você estar por dentro de todas as áreas, principalmente vendo como empresa, desde o começo, é muito bacana você participar de tudo. Porque se você não abrir a conta no banco, ninguém vai abrir. Se você não pagar as contas, ninguém vai pagar. Se você não deixar de falar com o cliente, ninguém vai falar. Então, no início, tudo foi bem batalhado, mas eu acho que é interessante ter essa visão macro da empresa. Então, eu acho que a administração me ajudou muito com isso e o comércio exterior nesse dinamismo. Acho que é por isso que a gente continua nessa vida empreendedora. Legal. Uma cabeça jovem pensa diferente, né? O capitalismo, né? É. Abrangente. É. E aí, na verdade, você já saiu para trabalhar? Então, enquanto eu fazia a faculdade, eu trabalhei em algumas empresas de importação, exportação, trabalhando com alguns produtos muito legais. Deu para aprender bastante coisa. Acabei indo para a FedEx depois, onde deu para conhecer toda essa visão macro de um processo gigantesco, mundial. E como todo mundo fica alinhado nisso. Então, eu aprendi muito sobre processos nessa experiência que eu tive. E, enquanto eu estava na FedEx, a gente fundou a Mobile2U. Hoje ela vai completar, esse ano ela vai completar cinco anos. E cada ano crescendo, cada ano inovando e sempre tentando atingir coisas mais inacreditáveis a cada ano. Isso que é o mais bacana. Você foi aprimorar exatamente nessa área tecnológica de comunicação, exatamente poder montar esse processo, não é isso? Isso, exato. E atender o seu cliente de uma maneira geral. Exatamente. É interessante, até se posicionar, como é que está essa, qual a ideia dessa, primordial que você começou a iniciar no Mobile2U? Claro. Bom, a Mobile2U, ela foi criada enquanto eu estava trabalhando. A ideia inicial da Mobile2U era locação de tablets para eventos e feiras corporativas. Só que a gente pensou em agregar um valor a isso, não simplesmente alugar. Então, a gente tinha alguns aplicativos de prateleira, que a gente costumava chamar, onde a gente alugava para casamentos, para feiras. Então, cada um tinha o seu aplicativo específico. E, com isso, a gente viu que a gente precisava fazer algo mais. A gente precisava criar alguma coisa que fizesse a diferença no dia a dia das pessoas. Nesse momento, foi quando eu conheci o meu sócio atual, que também se chama Caio. E é muito engraçado, porque são dois Caios e os dois sócios. E a gente gosta de comparar com os Steves. Espero que dê tudo certo. Aí vem o número 2. É, também, exato. E aí, a partir disso, a gente se conheceu. Pô, teve uma convergência muito bacana, que dura até hoje. E ele teve a ideia de criar o Nono Dígito, que era aquele aplicativo que você colocava o 9 na frente dos números, logo quando a agenda virou aqui em São Paulo. Que fez muito sucesso. Foi o primeiro Nono Dígito. A gente ficou em top de downloads e hoje ainda faltam alguns, uns dois estados para ter o Nono Dígito incluído. Esse aplicativo já bateu quase 2 milhões de downloads. Estamos chegando a 2 milhões de downloads já. Esse foi o primeiro estouro que a gente falou, pô, realmente dá para a gente criar alguma coisa que mude, que ajude a vida das pessoas. Então, esse foi o primeiro grande passo. Legal. Que foi uma inovação muito bacana para a época. Você vê como é que é. Uma visão de negócio. Quando implantaram o Nono Dígito, eles já foram buscar um aplicativo que facilitou a vida de todo mundo. Porque essa, eu acho que é a grande sacada da tecnologia, de ir atender o seu cliente, né? Já na necessidade, quando cria-se uma dificuldade, você já procura uma necessidade, você já tem uma solução prática. Isso é interessante. Exatamente. O forte desse aplicativo, qual que é a coisa? Quando a gente lançou ele, todo mundo ia ter que ficar colocando 9 na agenda e antes os celulares não eram tão modernos como são hoje. Mas a gente criou esse sistema, idealizado pelo Caio, aonde você já... A gente conseguiu uma base de telefones que a gente conseguiu entender quais os números que iriam 9. Porque tinha alguns números de Nextel, por exemplo, que não entrava 9 na frente. Os números de 0,12 para cima também não entravam, eu acho, era só 0,11 a primeira leva. Então, a gente criou esse algoritmo que conseguia entender tudo isso. A gente pegou uma base de dados de telefones que a gente conseguiu identificar quais eram implementados. Então, ele ficou muito completo. E, além disso, ele guardava um backup. Porque muitos que foram lançados duplicavam os contatos. Então, aí você tinha que apagar contato por contato. Então, o nosso ficou bem redondinho, ficou bem bacana. Então, eu acho que por isso que teve um sucesso que teve também. Foi muito legal, porque do dia para a noite, o Caio, ele começou a ver os números de download. E estava entre os top 10, depois top 5, depois começou a passar os apps do Google, por exemplo, no dia. E foi muito bacana. Foi mais de 2 milhões, né? Hoje a gente já... Porque como já atendeu todos os estados praticamente, foram mais de 25 estados. A gente está chegando em 2 milhões de downloads, iOS e Android. É muito bacana. É que, na verdade, tem muita gente com aquele celularzinho antigo ainda. E aí não dá para fazer. Então, dependendo do sistema operacional, ainda dá para a pessoa baixar. Ainda dá. Ah, tem condições. Tem, tem. Depende do sistema operacional. Às vezes é um celular mais antigo, mas acaba rodando. Depende muito. Tem muitos modelos atualmente, né? Principalmente que roda Android. E o próximo, qual é? Então, e depois disso a gente criou alguns outros produtos nossos. E a gente começou a atender empresas específicas e demandas que vinham de empresas. Então, por exemplo, um atacadista procura a gente e precisa de um aplicativo aonde ele vai localizar todas as unidades do atacado. Eu vou conseguir traçar uma rota até o lugar. Eu vou conseguir ver quais são as promoções diárias. Bom, tem diversas funcionalidades que a gente abrange. Então, a gente começou a desenvolver aplicações sob demanda para as empresas. E com isso, a gente começou a entrar em diversos segmentos que a gente nunca imaginou. E sempre pegando uma experiência de cada um deles, aonde um aprendizado em um aplicativo de um segmento, a gente pode aplicar em outro segmento totalmente diferente. Então, isso é muito importante, é muito bacana. Porque quem chega demandando um aplicativo hoje, às vezes tem uma ideia inicial, mas a gente pode derivar para uma coisa ainda mais legal, por toda essa experiência que a gente já tem. É, lógico. Aí entra todo o know-how que você tem. O interessante é que não é amarrado ao processo. Sim. Ele é diversificado. Então, o objeto de busca é aleatório. O importante é o sistema que vai fazer essa link. Exato, exato. E toda a nossa equipe hoje é de engenheiros. Então, todo mundo que está lá é muito bacana, é muito inteligente, muito capaz. Então, a gente acredita muito na nossa equipe também. Ele falou que engenheiro é bacana, você reparou. Gostei dessa ideia. Ah, verdade. Vocês são engenheiros também. O interessante é o seguinte, você colocou aí da engenharia, mas é uma engenharia de informática. É, computação. De computação. A maioria dos engenheiros são engenheiros de computação. Esse meu sócio, Caio Lopes, é formado engenheiro de computação pela Poli. Então, ele é a base de toda a parte técnica. Então, como no começo era só nós dois, toda a base de equipe técnica, quem construiu foi ele. E todo o processo que a gente tem lá dentro foi idealizado por nós. Mas é a sociedade ideal. Tem que ter a técnica, tem que ter a administração da técnica e a técnica da administração. Exato, com certeza. Aí é um sucesso. A gente se complementa bastante. Cada um fica no seu mundo, ninguém influencia diretamente nas decisões do outro. É bem colaborativo, exato. Muito bom. Caio, esse aplicativo, ele faz esse link, você tem ele mobilizado em termos de smartphone, não é isso? E ele faz esse link com cadastros, pré-cadastros, ou ele pode pegar um aleatório? Como é que funciona? Do nono dígito, você diz? Ele faz em cima da agenda do usuário. Então, ele tem uma agenda do smartphone. O aplicativo tem, ele pede o acesso à agenda e ele consegue ler todos esses números e identificar quais precisam ter o nono dígito. Então, mas isso aconteceu em 2012, 2013, final de 2012. E depois disso, a gente evoluiu em muitos projetos e um projeto muito legal, que a gente teve o maior orgulho de participar e ser pioneiro nisso, foi o aplicativo Visita Guiada, que ele é um aplicativo para museus, onde a gente usa a tecnologia do iBeacon, que ele é um sensor, onde a gente implementou ao lado de cada obra do museu, no Rio de Janeiro. E o aplicativo é totalmente voltado para cegos e para surdos. Então, no momento que o usuário se aproxima da obra, o cego recebe a audiodescrição da obra, e o surdo recebe a descrição da obra em libras, utilizando o aplicativo. Então, em museus, isso foi pioneiro no mundo. Foi uma grande inovação, por quê? Você permite com que um usuário que precise de acessibilidade consiga visitar um museu sem a ajuda de terceiros. Então, isso foi muito interessante. A gente acabou concorrendo a prêmios, saímos em diversas mídias, porque foi uma inovação usando a tecnologia para o dia a dia das pessoas. Então, tentando mudar um conceito que a pessoa ia no museu com a ajuda de alguém. Imagina, você limita. Nós estamos aí na era da acessibilidade, das implantações, principalmente no conjunto arquitetônico. Só que você tem essa limitação no museu, no cinema. Exato. Cinema, teatro. Hoje já também tem, a gente já vê dentro da tecnologia, a descrição de um filme. Sim. A descrição de um filme exatamente para permitir que aquela pessoa que tem uma deficiência visual consiga ver, entre aspas, o filme. O que está acontecendo. Está acontecendo já. Já está acontecendo. Isso é interessante, porque você está exatamente da nova tecnologia atendendo à acessibilidade. Exatamente. Exatamente. Isso daí até nos estádios agora, está ficando comum, dois jogos atrás, no estádio do Palmeiras, eles tinham guias onde eles falavam, davam áudio, descrição do que estava acontecendo no jogo, para que o cego conseguisse ter a ideia do que estava sendo passado. Caio, nós vamos fazer um pequeno intervalo, porque esse assunto é lindo demais. Aguarde que já voltamos já. A Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA, Mútua São Paulo, traz muito mais qualidade na sua vida, com muitos benefícios e vantagens para você se associar. Empréstimos com taxas competitivas. Equipa bem. Crédito agrícola. Construa já. Acquisição de Veículos, Auxílio Empreendedor, Férias Mais, Garante Saúde, Educatec, entre outros. Entre em contato e seja um sócio contribuinte. Mútua São Paulo, Caixa de Assistência dos Profissionais do CREA. Muito mais qualidade na sua vida. Olá, estamos retornando com o nosso programa Momento Tecnologia, programa da Associação dos Engenheiros e Arquitetos de Osasco. Como de costume, telespectador, eu vou fazer aquele lembrete para vocês. Caso haja a necessidade da contratação de um profissional da área tecnológica, exija desse profissional a ART. A anotação de responsabilidade técnica é o melhor seguro que você pode ter para esse serviço que você está contratando. E quero lembrar você também, profissional, quando do preenchimento da sua ART, no campo 07, coloque o código 038 ou mencione Cidade de Osasco. Você estará contribuindo com a nossa associação, que fatalmente esse recurso retornará para você mesmo. Muito obrigado. Agora nós vamos voltar a esse papo gostoso, esse papo cheio de novidade, né? Rapaz, eu estou deslumbrado com esse negócio do museu, cara. É muito legal. É bem inovador. Muito, muito. É bem inovador, porque a gente começou a perceber isso, claro que essa demanda apareceu para a gente, mas a gente, quando você pensa em museu, quando você pensa em conteúdo do museu, ou você compra o guia, ou você aluga aquele telefoninho, pelo menos na Europa, alguns museus aqui também tem, que é aquele telefoninho que você disca o código da obra e você tem a descrição dela. Mas é só isso. Tem alguns museus que oferecem o tablet para você ter mais informações da obra, mas a gente quis revolucionar mesmo, porque daria para a gente simplesmente colocar o conteúdo da obra e ser isso. Então, como a gente foi os pioneiros a mexer com o beacon no Brasil, a gente colocou na primeira feira no Brasil, que foi a Formobili, recebeu o iBeacon, o sensor, onde também tinha toda essa interação com os usuários da feira, os visitantes. Mas no museu a gente pensou em usar o beacon para ter essa relação e para oferecer um conteúdo diferente do que é oferecido hoje. Então, como eu estava dizendo, no momento que o usuário entra no museu, ele já recebe a interação da obra que está mais próxima dele. Então, no momento que ele está com o aplicativo ligado, ele vai receber essa informação e simplesmente o vídeo vai abrir ou o áudio vai abrir. E é muito simples, é muito fácil, porque no momento que ele se aproxima da outra, ela se sobrepõe a essa, então significa que ele está mais próximo da outra. Exato. Então, a gente deixou tudo bem calibrado, tudo bem especificado para que não tivesse nenhum problema. E o bacana do uso dos sensores iBeacon é que no momento que eu tenho alguns relativamente próximos e posicionados no mesmo andar do museu, eu consigo saber qual é o fluxo que o usuário fez dentro do museu. Então, isso me dá o tempo médio de permanência na frente de cada obra, eu consigo saber qual foi a rota que ele fez, eu consigo saber para onde mais os usuários vão para ter um posicionamento diferente até das obras. Mas todas essas informações que ele me gera, a gente deixa em um banco de dados e faz um estudo, até para reposicionamento de obras. Até dar subsídio para o próprio museu, fazer o display melhor, às vezes. A trole ou melhoria de distribuição de espaço. E o bacana disso também é que com o fluxo a gente consegue implementar o piso tátil. Então, para os cegos, para os deficientes visuais, não somente cegos, porque tem alguns que têm um percentual de visão ainda, mas o piso tátil ajuda demais. Então, principalmente no museu, que tem coisas delicadas, então o piso tátil ajuda demais. Será que daria para substituir o piso tátil? Uma localização? Olha, você sai da física e você... Você consegue dar instruções. Por meio dos beacons, eu consigo saber onde ele está naquele espaço. E orientá-lo. E orientá-lo. Mas o piso tátil, todo mundo sabe usar muito bem. É que é uma coisa mais antiga. É mais analógico, mas funciona muito bem. Caio, nós temos isso no Brasil ou onde? No Museu da SERP, no Rio de Janeiro, que é a Associação de Comunicação Educacional Roquete Pinto. Eles têm também um estúdio que gravam até a linguagem em libras. O canal Ines é o primeiro canal em libras. Então, a ideia partiu deles, a necessidade partiu para o museu deles e a gente quis integrar também a questão do deficiente visual com a... Desculpa. O deficiente visual com a audiodescrição. Foi outra empresa que fez a audiodescrição para a gente. porque a audiodescrição é muito específica. Você acha que você consegue contar o que tem numa obra, mas você fazer uma audiodescrição é uma coisa impressionante. Se você fechar o olho, você consegue identificar o que a pessoa está falando. É muito legal. É muito bacana. São Paulo não tem nenhum ainda. São Paulo não tem. São Paulo não tem ainda. Quanto tempo você fez esse serviço do Rio? Então, esse daí, a contratação, a parte burocrática demorou um pouco e o aplicativo devia estar pronto para a inauguração do museu, que foi dia 28 de janeiro. A parte contratual acabou dia 25 de dezembro, por aí. Então, a gente teve três semanas para fazer o aplicativo. Foi quase que um tempo recorde. Ficou lindo. Ficou lindo. O design ficou perfeito. Até depois, se quiserem baixar, chama Visita Guiada. Tem tanto para iOS quanto para Android. O design é uma coisa que a gente sempre... É um fator que a gente sempre se atenta muito. Então, a gente tem um designer-chefe que cuida de todos os designs dos nossos aplicativos. Onde ele tem uma ideia de user experience, que é a experiência que você dá para o usuário no momento do uso, que é aquela flexibilidade, aquela simplicidade, mas passando o conteúdo certo na hora certa. Então, tem alguns fatores que a gente se preocupa bastante e o design é um deles. Então, ele ficou muito bonito e muito fácil de usar. Eu acho que vocês vão ter que divulgar isso, porque é uma coisa fundamental. É muito legal. É muito inovador. E o que a gente enxerga é exatamente a aplicação dentro de um leque enorme. Porque você tem várias possibilidades, inclusive dentro da própria área de engenharia, de ter esse suicídio, essas informações aplicadas em um smartphone. Com certeza, com certeza. E lembrando do design, especificamente desse aplicativo, a gente criou dois tipos de design. Um design para surdo-mudo, que a pessoa enxerga, então não tem problema nenhum. e um design totalmente voltado para o deficiente visual. Por quê? Porque o deficiente visual também usa o smartphone, com a mesma facilidade que a gente, porque existe um recurso que se chama voiceover. Então, o voiceover, no momento do tato no smartphone, ele consegue identificar por onde ele está passando o dedo. Então, a gente teve que criar um design totalmente diferente para quem é cego. Então, os botões têm que ser diferentes, têm que ser posicionados de uma forma diferente. A organização do conteúdo tem que ser diferente. Então, isso também foi outra coisa que a gente se atentou. E ficou muito bacana, porque tem essas duas frentes na aplicação. Mas tem o Smart Jack, ele atende por voz, não tem? Tem. Ele tem o recurso, na verdade. É só você acionar o recurso. Todos os novos smartphones já têm isso. E é comandado por voz. Então, não precisa nem quase para o teclado. Tem, tem alguns recursos assim também. Na verdade, ele tem que dar o comando para começar a operar com a voz. E acho que isso que é a principal dificuldade aí. É. Tudo isso está evoluindo bastante, mas o mais usado mesmo é esse do tato, onde o celular vai falando onde você está passando o dedo em cima. Isso auxilia demais e facilita muito. Então, o conteúdo em si, a meta era passar o conteúdo da forma correta e mais fácil possível, que foi o que a gente pensou e fez. Isso seria o braile para celular. Isso. Certo? Nossa, o braile, tipo, esse ficou lá atrás, né? Mas eu acho incrível a tecnologia. A velocidade do acontecer, né? É muito rápida. Sim. E você estar plugado no mercado e atender essa demanda, que eu acho que é a grande sacada. Sim, com certeza. Hoje, é difícil até de falar em tendência, né? Porque a tendência já aconteceu. É. A onda maior, a mega-trend já vem. Você tem que ver bem lá na frente para você conseguir enxergar uma tendência, na verdade. Eu estava fazendo um comentário com você sobre o CREA. que o CREA está montando um software, alguma coisa assim parecida para auxiliar a sociedade, né? Quando dá contratação de um profissional, de compra de material e tal. Então, ele está fazendo, mas para um equipamento maior. Claro. Nada como sugerir ao presidente, né? Com certeza. Que se faça isso no esporte também. Porque, pela geolocalização, você consegue identificar quais são os profissionais que estão mais próximos, pedir um orçamento, uma cotação. Consegue até fazer um checklist do que a pessoa precisa. Bom, aonde comprar material ao redor, preços. Na verdade, hoje, o profissional tem num tablet, num celular, ou ao seu escritório. Sim, com certeza. Você tendo esses aplicativos. Dentro do aplicativo, dá para colocar. Então, se ele tem alguma reunião chamada pelo aplicativo, ele consegue ter uma agenda particular dentro do próprio aplicativo, para lembrar ele. Dá para criar bastante coisa. Você imagina um velhinho igual eu, que não conseguia nem usar a agenda de papel. Como que faz com que você não larga? É só estar plugado. É só estar conectado. Nesse aplicativo também tem uma porção de atividades que estão relacionadas com... Claro que não igual você, mas... Eu achei exatamente esse aplicativo interessante nesse aspecto. Ele vem auxiliar, ele vem na frente, exatamente na demanda que você precisa. Então, eu não vou falar que é o ovo do Colombo colocar de pé, mas é semelhante. Não, e a gente também trabalha com esse problema da acessibilidade, só que a gente está mais na parte física. Com certeza. A rampinha para o cadeirante... O piso tátil. O asador, o piso tátil. Agora, você me aparece com um negócio que o cara consegue entender uma obra de arte. Quer dizer, eu tenho que ficar de boca aberta mesmo. Não, digitar um teclado no smartphone... É. Sim, com certeza. Mas eu acho que até seria quase um crime você não usar a tecnologia a favor disso. Com certeza, a favor disso. Da mesma forma como os aplicativos de medicina também são muito escassos pelo que representa a medicina e o macro que isso representa. Está muito no começo ainda. tanto para a acessibilidade quanto para a medicina também. Com certeza. É verdade, é verdade. E isso vai invadir todas as áreas, as profissões. É, mas quem se importa mais atualmente, quem se importa mais em se comunicar com o cliente final, interagir com ele, está na frente. Está na frente. Mas por isso que talvez a parte médica e tudo mais não tenha essa preocupação, eles estão ainda um pouco atrás nisso. A gente, a Mobile2U tem alguns projetos próprios que a gente vai entrar também na parte de medicina. Então, é difícil de falar de tendência, mas é uma área que está bastante carente de soluções móveis para médicos e, bom, diversos... Dá para criar um mundo de soluções. Na verdade, alguns anos atrás, a gente tinha um problema para saber qual é o medicamento que o médico tinha receitado. A letra dele era o privado. E hoje a gente sabe que já existem médicos que fazem a receita, eles têm um notebook para imprimir. Já na hora. Só assim, né? Já na hora. Entrega para você. Quer dizer, está ali bonitinho, impresso, com letra legível. Sim, é, esse é o primeiro passo. Isso daí dá para você integrar com as farmácias, dá para você criar um... Caiu, infelizmente o nosso tempo acabou. Eu quero agradecer você ter vindo bater esse papo gostoso com a gente, trazer esse monte de novidade e quero deixar esse restinho de tempo para você que faça as suas considerações. Legal. Eu agradeço demais essa oportunidade de vir aqui e falar um pouco da Mobile2U e de alguns produtos que a gente fez, algumas inovações muito bacanas, porque é legal mostrar isso para as pessoas, não é todo mundo que fica por dentro dessa parte de tecnologia. O espaço que vocês estão dando para a gente que cuida de inovação, que cuida de empreendedorismo, tem espaço para expor nossas ideias e o que a gente faz. Uma ideia nova traga para a gente mostrar para o nosso público. Muito obrigado, obrigado Paulinho. Obrigado você por ter nos assistido. Até a próxima, se Deus quiser.